Gente, olha, arrombador que roubava fios e TVs para trocar por drogas foi preso lá no bairro São João. O bairro São João aqui, ó, aqui na zona sudeste aqui da nossa capital Teresina. Bem que assim, aquela região do shopping ali por trás, não tem? É desse jeitinho. O homem estava escondido dentro de uma lagoa, gente. E é pra ele isso, mas a polícia conseguiu efetuar aí a prisão dele e o nosso amigo Francisco Filho é quem tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Rafael. Desta vez a prisão foi do Alexandre. Alexandre é um arrombador. Olha só, ele percorre boa parte da zona leste da cidade e também ali da zona sul. São João, também da região do Ininga. Região da Pissarreira, 5º DP, 12º, 11º, arrombando lojas, indústrias e também residências. Sabe para quê? Roubar fios para vender, aí para um trocado, consumir entorpecentes. Levou até um tiro. Chegou aqui mancando o Alexandre, só que desta vez a casa caiu. Comandado de prisão, ele foi preso próximo à lagoa ali na região sul mesmo, no bairro São João. E agora vai ficar à disposição. O comandado de prisão vai ser preso, vai passar um bom tempo na cadeia, sem aprontar, sem levar tiro de ninguém também. Praço dele, certo? Ele que é um arrombador famoso. Olha só, da área da Pissarreira, em Ininga e também do bairro São João. Alexandre é um arrombador conhecido na região do São Cristóvão, morado do Sol e do Santo Isabel. Ele já estava atuando nas áreas do 12º, do 11º e do 5º DP. Hoje a gente conseguiu localizá-lo, que estava no Matagal. E a polícia fez a campanha e conseguiu prender. Ele já estava escondido no interior de uma lagoa. Hoje a gente deu cumprimento ao mandado de prisão dele. Pulava o muro de empresas, de casas. Tinha o costume de furtar fios elétricos e TVs. Valeu aí, meu amigo Francisco Filho, rapaz! Gente, olha, eu acho um absurdo. Toda prática criminosa é um absurdo, mas o cara rouba os fios. Tem uma residência, ele rouba os fios. Tem um colégio, ele rouba os fios. Ele não pode ver uma fiação ali, perto dele, que ele quer levar pra casa. E o pior é que esse comércio de cobre, ele é proibido. Eu não aceitava, não. Ele é proibido, mas tem gente que compra. Aí fomenta aí esse tipo de crime. Entendeu? Compra pra fazer... Faz o que, seu Ed? Quando compra o cobre, pra fazer o quê? Aí é marca de homens. Entendeu? Não devo nada, não. Tem que ser preso ele. E ser preso quem compra aí o cobre que ele vende. Ah. Eu nunca vi uma pessoa que compra cobre sendo presa. Nunca vi, mas tem, né? Tem, tem. Os cabos arroupando. Se ele tá roubando, é porque eles já sabem onde é que ele vai levar. Será? Aí como não fica preso? Aí vai movimentando o comércio. E ele achou que os policiais aí, pelo fato dele estar dentro de uma lagoa... Não devo nada. É, meu amigo. Tirar de circulação aí por uns dias, né? Daqui a alguns dias... Não, ele não representa mal pra sociedade, não. Joga com a tornozeleira dele aí... Te vira! Vai ser assim. E aí